E sou eu que fui girando o seu estresse Imagina, você me descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Vai, já, já, já tô pensando Vai, já, já tô apaixonado Vai, já, vai, já Vai, já, 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 já O cara tem sonha, que ela vem me ver Fantagem é prazer Avali o estresse, comigo ela esquece Imagina, sei que soubesse Estou eu que faz, te mande ser o que é esse Imagina, sei que descobre A maquina que eu sou do seu comportamento Imagina, sei que soubesse Estou eu que for, te mande ser o que é esse Imagina, sei que descobre A maquina que de jeito se troce 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 A maquina que de jeito se troce